A CIDADE NO BRASIL 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 Que problema não, ele vai me atacar agora. Vai me atacar. Não, destruiu meu monstro! Que loucura! Que loucura! Caraca, vai também... Ah não, ele está com vídeos de 1.700 de ataque também. Olha o barril dragão, vamos ver, vamos ver, vai ser bonito agora. Vai ser bonito agora. Tá? O Mambute está olhando? Eita! Tu não tem quadras bocachas, como é que tu faz esse barulho todo? Tu me atrapalha nessa velocidade? Ah, maneiro! Tu me balança o chão, cara. Vou ter que tirar um... Eita! Ah, uma bugada ali. Eita, rapaz! É, o barril dragão ali, né? Nosso dragão canhão, dragão revólver lá no Duel Links. Foi bravo. Ó, não tem animação dele comemorando, não cortei nada, cortei sozinho. Que loucura! Que loucura! Vamos ver o que o cara vai fazer. Passou tudo. Beleza, beleza. A gente está com os bagulhos bravos ali, né mano? Vamos lá. Terra em chamas, isso que eu quero. Vamos lá, vamos pressionar ele com a terra em chamas. É que eu vou andar bravo. Ele tá... Tá peidando? Ele peidou, ele arredou ali. Sparks. Pô, e caralho, dá 50 de dano, meu Deus. Vamos lá. Ah, veio o Kaiser Dragon na hora. Acabo de passar um turno e vou colocar ele no outro lado. Tem que juntar... Ah, eu esqueci de novo de andar com o Barril Dragon, meu Deus! As misplay não acabam nunca, né? O que o cara vai fazer? Ele vai travar os bichos de defesa ali, provavelmente. Travou. O Barril Dragon tá roubado aqui, hein mano. O Barril Dragon tá roubado aqui. Não queria falar nada não. Mas tá roubado. Vamos botar o Kaiser Dragon aqui também, né? Vamos atacar aqui. Tá com pena não. Quem não teria pena de mim, vamos ter pena não, mano. A gente já viu a animação, né? Então a gente precisa ver de novo. Ele vai querer atacar aqui, meu Deus. Se eu andar em uma casa, ele ataca a minha... Posso fazer isso aqui. Perra em chão, mano. É só o God. É só o God. Não foi jogado num bom lugar não, mas... Melhor do que ele ficar com vantagem campal ainda. É só correr. Não tem problema. Aqui o lance dele, que ele tem... Não é possível. Deixa eu mandar pra cá também. Eu quero botar um bicho forte aqui agora. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Spellcaster. Spellcaster que o Spellcaster funde, né? Não funde. Para a informação de vocês e não funde. Beleza. Vamos andar aqui. O dragão não tem que ter medo aqui, não. E esse cara aqui... Vai tá bravo aqui, bichão, passando ele. Ah, mano. Barra e o dragão é meio roubado, né, mano? Agora que eu tô pensando bem assim, mas... Joga difícil pra caralho, mano. Os caras são tudo bravos pra cacete, mano. Caralho, o cara tá fugindo legal ali, mano. Ele se travou ali. Ele se travou. O pessoal queria que eu fizesse uma... Hum... Tomou. O pessoal queria que eu cercasse um cara um dia. Só cercar ele, sem atacar. Eu vou fazer isso agora, tá, galera? Que é a vitória por vergonha, se não me engano. O cara fica travado e a gente não... Ah, o bicho dele me atacava. Da outra vez eu não mostrei o Kaiser Drago. Olha o cenário normal, como é que é tão foda, mano. Tinha um castelo, mano. Olha o Kaiser Drago dentro do ataque e lura a bíblia, né? Não, não. São quatro, cinco, seis... Seis meteorinhos. Meu Deus! Caiu morto. O Kaiser vai comemorar. O Kaiser vai comemorar. O Kaiser vai comemorar. O Kaiser não comemora também. São poucos que comemoram. Ô, meu. Ah, ele não tem mais muito o que fazer, né, mano? A gente travou ele bem aqui. Dá aqui. Aqui. Agora eu vou travar ele aqui. E... Travar ele aqui, ó. Vou fazer aquela vitória que a galera queria que eu fizesse. Que é a vitória por deixar o cara envergonhado, né? O cara ficar travado, consegue jogar e perde, né? Será que vai ser assim mesmo? O cara tá travado. Não. Ele consegue botar a carta aqui ainda. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Aquele bicho ali. Consegue botar a carta ali. É. Será que se eu andar pra cá, ter um espaço pra ele andar aqui pra cima? Que aí você anda não. Se eu andar aqui pra cima ele perde. Deixa eu ver o que eu vou botar um lixo aqui no traseiro também. Opa! Botar o P.J. Que leve a traseira, né? Opa! Vou segurar desses lixos aqui, né, mano? Ó, vai um monte de coisa se fundindo. Não. 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 Porra! Só o pessoal ficar lá. Tô meio na peida. Ah, não vou atacar Kaiser Dragon. Já, galera. Quem é que eu trave o cara e vença? Já que tá sendo fácil, né? Vamos lá. Ele deve recuar ali, eu acho. Andou, é. Porque agora ele tá ferrado. Agora ele tá ferrado. Porque eu vou andar com o Kaiser com o Barrel Drago pra cá. Isso. Uma carta mágica. O Kaiser tá ali travando ele. Vou colocar isso aqui e... Não tem um aqui para o P.J. Isso aqui, né? Light Force só para ele. Só se... Posso botar isso aqui, né? É a carta mágica primeiro e depois do mundo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele tá dentro do campo ali. Não pode jogar ainda. Não pode jogar ainda. O pessoal falou que era vitória por vergonha. Não ganha vitória por vergonha. Ganhei. Ah, ganhei. Olha lá. O cara ficou travado. Legal. Deixar que mate nele. Da hora. Não sabia que dava para fazer isso, não. Bem, o pessoal falou para eu tentar pegar três cartas iguais aqui, né, mano? Vai ser muito difícil. Ah, mas vamos tentar aqui, né? Ah, foi dois. Foi dois. Foi dois. Foi dois. O último tá muito rápido. Meu Deus, consegui. Que cagada. Peguei três mamutes. Mano. Que cagada isso aqui. Por que eu ganho pegando três mamutes? Ganhei a carta especial, ó. Elfa Gêmea. Da hora. Da hora. Caralho. Fiquei ali namorando. Fiquei contando o time ali de que o cara passava. Que cagada, mano. Que cagada. A gente ganhou até o Rex rápido. O bicho foi bem mais rápido, tá? Não tem 40 minutos, não. O outro foi muito longo, tá? É... A gente já pode enfrentar outros caras ali, né? Ih, não. Abriu caminho aqui, né? Vamos ver quem abriu. Abriu aqui. Vamos lá ver. Abriu aqui. Quem é esse aqui? Ah, abriu o... O carequinha aqui, que eu esqueci o nome, né? De zumbi. E o outro aqui, que é o Dark Hulas. Ele eu já posso enfrentar também, que meu deck tá 9.85. Ele eu não vou conseguir enfrentar agora. Vou ter que deixar meu deck mais fraco. Muito mais fraco. O dele é 7.95. Meu Deus. E... Aqui em cima eu posso enfrentar esses caras também. Que é o... Pegasus é roubado. E esse cara aqui eu posso pegar mais pesado. Esse cara eu posso enfrentar ele na próxima, hein, mano. Direto já. Que loucura, mano. Que loucura. Não esperava ganhar tão fácil, não. Dá uma olhada no deck aqui. Vem aquela carta lá que a gente ganhou, né? Ah, fazia. Nós achamos... Nós achamos uma listração diferente aqui, mano. Não dá pra ampliar muito, mas achamos uma listração diferente, galera. Bem, galera. Esse foi o vídeo de Yu-Gi-Oh! Do Elixir of the Rose de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí embaixo aquela votação que eu falei. Se incluo as cartas que eu peguei dessa maneira e tal. Ou não. Com vocês mesmo. Enfim. Barrel Dragon fez uma... Ele que venceu o duelo ali pra mim, né? Mas... Só era uma carta só e tirar ele foi muita cagada. Senão que eu já perdi duas vezes antes também. Só que eu cortei do vídeo, obviamente. Beleza? Então quero contar com o like de vocês pra essa série continuar. Vocês estão gostando. Vai ser semanal aqui. Toda semana vai ter um episódio dela. Manda pros amigos aí. Fala aí. Renan tá jogando Elixir of the Rose. Cara, lembra desse jogo, mano? Tá divertido de jogar. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!